Fala galerinhas! Pessoal, se você não é inscrito ainda, galera, no canal, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho pra mim, pessoal, deixa o seu joinha e deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo, galera. Isso mesmo! Pessoal, após, né, amontar aí o filtro UV, 20 mil litros, 95 watts, da Cubos, então o lago tá estabilizando aos poucos, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês que ia mostrar pra vocês os peixes, que tá sendo adaptado aqui dentro, pirarara, a quantidade de peixe aí, galera, ó, e a água tá limpando cada vez mais, galera. Vocês precisam de ver, ó lá, vamos ver aqui se nós encontramos o nosso pirararinha. Ah! Pessoal, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó, aqui ainda não terminei de completizar esse filtro, tá? Só naquele filtro lá. A gente colocou uma bombinha de mil litro hora ali da sala aberta pra ficar jogando água do outro lado daquele laguinho. E como eu tirei um pouquinho de água, pessoal, que eu lavei os filtros, resolvi encher mais um pouco. Ó, isso mesmo. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o brutão do lago aí. Bora! Ó! Aô! Aí ele aí, galera, ó! Passou! Vai passar aí, peixinho! Aê, pessoal, ó! Olha o tamanho dele aí, ó! Aô, hein? É grande, hein? Ó! Esse aí é o pirarara! E ela vai pôr mais peixe aqui dentro, pessoal, viu? Tá vindo uns piroscas aí daqui uns dias. Olha! Ó o tamanho que ele é! Ah, galera! É isso aí, pessoal, ó! Cada vez mais a água dela vai ficando limpa. Não adianta, pessoal, o filtro UV não tem comparação. Aqui a gente plantou, eu mais ela, plantamos umas plantinhas aqui, colocamos os pé de coqueira ali. Pra quem não conhece aquilo ali, pessoal, é palmeira dos viajantes, ela foi plantada, por isso que tá assim. Nesse lugar aqui ela vai encher de plantas, principalmente samambaia. Aqui, ó, nesse lugar aqui. E vai ficar muito bonito, viu, pessoal? Muito mesmo! Ah, eu quero mostrar pra vocês aqui. Aqui a afiação do lago, ó, que é os leds, os trens, não tá concretizado tudo ainda, mas vai ficar. Vocês conhecem, pessoal, o peixe-porco? Eu vou mostrar pra vocês ver se dá pra pegar ele. Só pra eu te mostrar. Pra nós aqui é conhecido como peixe-porco, né? Mas tem vários nomes científicos pra ele. Deixa eu ver se ele sai aqui com cuidado, que eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês ver. Ele parece um cascudo, mas não é, galera. Vou pegar ele, ver se ele vem de ré. Ó, olha o tamanho que ele é. Ele gruda mesmo. É da família do cascudo, pessoal. Se eu desse conta de pegar, pessoal, ele na mão, que eu tô filmando com uma e com a outra. Deixa eu ver se ele vem. Desculpa aí a tremedeira, pessoal. É que eu tô meio em falso. Isso aqui, pega não. É babento demais. E ele tem muito ferrão, viu? É muito grande. Eu vou tentar tirar ele aqui. Pra eu mostrar pra vocês verem. Ele tem de vinho, uai. Ele tem espinho nele, no corpo dele, quase tudo. Aí. Olha aí, ó. Aí. 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 Aí, pessoal, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá vendo? E é grande, ó. Aí, bichão, ó. Aí, bora lá pra debaixo da ponte. Pois é, pessoal. Esse aqui é o lago, né? Essa é uma construção minha aqui. Lago de 35.820 litros de água. E agora ele tá sendo adaptado, agora, com filtro UV. Vai chegar mais bomba, né? Uma bomba de 20 mil litros naquele filtro lá. E outro filtro UV de 95 watts. Que é um filtro desse, pessoal. Ele só... Ele só... Filtra... É... 20 mil litros só do lago, que é o filtro UV, né? Tem algumas adaptações a mais ainda pra fazer. Mas, por enquanto, é isso aí que vocês estão vendo. E cada vez mais a água vai limpando. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Pra vocês aí, pessoal, que tá fazendo um lago de alvenaria e não quer fazer filtro, galera, de tambor ou esse trem pra ficar exposto, faz dentro do lago, ó. Aquilo ali é um samp. Ele pega 1.020 litros de água. O outro lá vai pegar mais. Aqui a gente vai colocar o corrimãozinho aqui em cima, de madeirinha, ó, da ponte. E aqui também, pessoal. A gente vai colocar... É... Cerâmica de madeira. Com todo cuidado pra não sujar a água, não cair nada dentro. Ó o pirarara lá, ó. Vamos lá nele de novo lá pra vocês verem. A gente chega perto. Ele vai lá pra baixo. É muito grande, viu? E o lago tá ficando adaptando a água, pessoal. Cada vez mais limpinha. Aí, olha aí, ó. Ó, hein? Agora vê o melhor, ó. Êêêêêêêêêê, bichão. Aêêê, ó. Tá vendo aí, ô, ô Gabriel? Tá vendo esse pirarara? Agora pegou completamente Olha Chique demais pessoal Viu Obrigado a vocês E até o próximo vídeo